O nosso do Paraná é lá, é a Araponga, é o Lauro, aí manda aí o abraço, Léo, pro seu Lauro, vai da casa, não, é o Mauá da Serra, nossa, que legal, vocês vão lá no lápis, né, aham, olha lá o netinho, né, manda um beijo pro vovô, vai ele ver o ar andando, de bicicleta com a bexiga. Que lindo! Às vezes enrosca, rodinha, força, vai cair, cuidado. Ele colocou um copo de plástico pra fazer barulho ali, Roseli, você viu? Vamos virar agora, não, tem que virar, sobe em cima dela pra gente virar, vira. Faz a curva, vira você. Você sabe fazer a curva? Tem que aprender? Virar. Acho que eu vou gravar isso aqui. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah lá, cabe a vovó Roseli, viu? Nossa, agora o balão vai te levar. Agora o balão vem no chalara, vamos lá. Acelera. Pode ir. Olha que legal, hein, meu Deus. Tá doendo? Quer que a mamãe tire? Deixa eu tirar. Agora parabéns com os primos, chegaram de surpresa. Pra cantar parabéns pro Aro, viu? Olha que legal. Sim. Sim. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva! A criança ou prima, é de se dizer, né? Foto bom. Olha que lindo o coelhinho, gente. Lindo. Que gracinha. Olá. Viu, olha? Olá. Estamos subindo no mirante. Meu Deus, que coisa mais linda essa... Lindo, né? Que casalização. Olha aquela casa, parece que tem uma casa aqui perto, que a gente não sei qual é o famoso. Esqueci qual é o famoso que é agora. Vamos abordar pro Léo. Gente, aniversário que a gente foi chiquei a gente, 15 anos, sabe? Aquele lá. Então, é daquela empresa, ó. Ainda é a sede aqui, olha que chique. Muito legal. O que você achou, Laurinha, daqui? Top, né? Muito lindo. Dá vontade de fazer um piquenique aqui, né? Sentar aqui. Muito lindo. É verdade. Olha só, o tanto de gente na praia. Tá aloçado. Daí eu vou querer uma inspeção no meu meio. Inspeção no meu meio? Aham. É do outro lado, eu acho. Do outro lado. Você vai pegar o lanche. E aí, depois derruba. Que lindo o pastel, né? Uhum. Gostoso? Bom? Qual que ele pegou, Laurinha? Coração azul. Vai virar um coração. Ai, que susto. Achei que já tava... Ah, olha lá. Ainda faz dozem. Cadê ele? No meio. Ah, no meio da cara. Ah, ele faz um coração no meio. Não. Ele pega do Aaron. Sério? Ai, que lindo. É um coração no meio. Que lindo. Acho que é pra lá, que ele sai. Que lindo, que lindo. Você acha, gente? Mas ainda não tá pronto. Você é aqui. Gente. É doido, mano. Tá muito grande, ó. Tira a mão da Aaron. Você tá doido, esse tamanho? Deu doce? Vai abrir sozinha. Abre sozinha? Eu acho que vai abrir. Ah, é. Corta o barco. É. Tira a mãozinha daí, nenê. Não, não, não. Que legal. Pega, nenê. Deus. Pega, pega. Tá com medo? Olha só, gente. Que lindo. Tá com medo. O que você perguntou da tirolesa? Eu acho que dá pra descer lá de cima do tirolesa, lá de cima Vamos vir semana que vem? Mas tem um parque lá em cima Siga na direção noroeste na avenida Interpraias, na avenida Rodezinho Tavã Continuindo Tchau 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 Tino Tino Olha aqui a Tino Tá cheirando tudo Espaço 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 Pé de frente Aí ele vai e caga na cama Que bonitinho Hotel de cachorros Ai que bonitinho gente Ai que bonitinho Você é que trancou agora? Abre ali ó, tira o travinho Ixi Olha aqui Chegarou Gente Hoje tava marcando o solzão E olha que tem buffet Aqui tá Pura fumaça mesmo Olha lá gente Nem dá pra ver o marco Gente, tô organizando aqui a casa Olha só o tanto de roupas lindas Que a Armano Léo, a Ode, mandou Pro Aron, que era do Tutu, né? Bota pra vovó O Aron quer que mostra pra vovó que ele fez O que que é isso daqui? Hã? Um negócio que vai tá raro Aí eu tô organizando aqui agora Um negócio que vai tá raro Viu? Obrigada, Ode Nós amamos Muitas roupas lindas Gente, muitas já dá pra ele usar Já Ele já até usou Olha que linda Muito, muito, muito obrigada Vai ser muito útil Olha só Camisa branca Lindíssima também De quem que era essas roupas, Aron? Olha que linda essa De quem que era? Era do Rafael É do Rafa? Não Ela do Dabi? Não Ela do Sininho? Não Ela do Alon? Mamãe já te falou Era do primo? Do Felipe Qual o primo que era? Felipe Não E tu? Tu É, mamãe já tinha te falado Olha só, gente Toda camisa linda Eu vou deixar elas bem dobradinhas Já tava dobrado, né? Eu que tô desdobrando pra mostrar E aí tô bagunçando Mas tem algumas que já dá pra ele usar Olha que linda Que é vermelha Que o tarro Que esse tarro vai Esse tarro É onde que vai Do fundo Olha que linda, filha O negócio do fundo Você gostou dessa? É da pele Bonita, né? Da lana Esse negócio O negócio do fundo Vai tomar Mas também tem Toda na turma Tá bem Olha que linda Tá E eles fazem É? Aham Que legal Pijaminhas Olha lá Um bom tomadinho Que lindos, né? Que até é uma calça carne A Laurinha tava falando Muito linda Tá linda O meu já provou No ar A calça gordura Alguma já até guardou Mas olha que beleza, né gente? Ter primos mais velhos Muito bom Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado De passar esse final de semana E essa folga com a gente Muito bom Pra descansar Sair da rotina Aproveitar aí Toda a luma organizada Aqui na casa agora Hoje o Léo não vai fazer espetinho Então hoje eu acho Que eu não vou lá no Comanense Precisava ir lá Pegar água E levar umas coisas aqui Pra lá Mas Eu acho que hoje Eu vou acabar Não indo Pra lá O Léo já está lá Já desde cedo, né? Voltamos a fazer academia Logo em seguida O Aaron ficou ruim Acabei indo Um dia Na academia, gente O Léo foi mais O Léo já foi dois Mas Vamos ver O Aaron não deu mais febre Graças a Deus Deu uma boa melhorada E ver pra A partir de De amanhã Ele voltar A rotina normal Voltar aí pra escola E tudo mais Então é isso Não esquece Só o seu like Um super beijo Pra vocês Lelê Manda beijo Lelê Manda beijo Que lindo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau